Olá, você que acompanha o programa Rota da Notícia pela TV Augusto Urgente. Viemos até o bairro Cidade do Ouro, em Jacobina, onde Doriana Sena pede ajuda para construir um quarto para sua filha Fernanda Santana, portadora de paralisia cerebral. Doriana, por qual motivo você busca construir este espaço na sua casa? Na verdade é porque, como todos já conhecem a Fernanda, então a Fefe está começando a crescer, já está ficando grandinha, então ela está precisando de um espaço só para ela. Na verdade, aqui, como vocês estão vendo, o espaço é pequeno, são dois quartos, e eu já tenho outras crianças também que tomam esse espaço. E a Fernanda, por ser uma criança especial, ela necessita mesmo de um espaço só para ela, onde ela possa ficar mais à vontade, sem estresse, porque acaba ficando mesmo assim estressada, né, por conta dos barulhos e tudo. E como ela está crescendo, então eu busco realizar essa construção do quartinho só para ela mesma. Quando a Fernanda tinha quatro meses, você procurou a nossa reportagem, inclusive para pedir ajuda de transferência para Salvador. Como está sendo a vida de vocês de lá para cá? Então, na verdade, assim, se eu te disser que está sendo fácil ou não, eu estarei mentindo. Porque tudo que está acontecendo agora para mim é novo. Na verdade, quando eu procurei vocês para pegar essa transferência, ela tinha quatro meses, que ainda, na verdade, a Fernanda, ela interagia muito com a gente. Ela conseguiu fazer essa cirurgia, só que depois da cirurgia ela teve uma parada cardiorrespiratória, e devido a essa parada cardiorrespiratória, ela ficou com sequelas, onde ela acabou tendo a paralisia cerebral. Então, a Fernanda não anda, não senta, não fala, é sempre camada ao colo. Então, não é fácil, é bem difícil, mas a gente acaba se adaptando a essa fase da vida, né? E buscando sempre melhoras para ela, mas é bem complicado. Dori, em algum momento difícil, você já se perguntou por que Deus lhe deu esta missão de cuidar da Fernanda? Sim, na verdade, eu sempre me questiono a isso, né? Eu acho que é uma coisa que a maioria das mães especiais sempre acaba questionando. Mas, como sempre, a gente não tem a resposta que a gente quer, né? Ou então, se a gente tem, a gente ainda não soube realmente, como é que diz, a resposta a qual a gente gostaria de ter. Às vezes ela vem em forma de respostas a qual a gente não está preparada para receber. O que a chegada da Fernanda mudou em sua vida? Sabemos que os desafios são diários. Mudou tudo, né? Eu não estava preparada para cuidar de uma criança especial. Ela me transformou, me fazendo ter uma outra visão da vida e me fazendo ser mais humilde, né? E um desafio e tanto, porque às vezes eu vivo para ela, assim. Quer dizer, às vezes não, eu vivo para a Fernanda. Então, ela acabou transformando a minha vida, fazendo com aquela pessoa irresponsável, na verdade, acabar sendo uma pessoa responsável hoje. Para finalizar, fala teu contato e reforça o convite para que todos possam colaborar com o quartinho da Fernanda. O meu contato é 749-8105-7413. Então, eu estou buscando ajuda, de qualquer forma, para quem tiver interesse de ajudar a gente a construir o quartinho da Fefe, com blocos, cimentos, né? Na verdade, a gente está precisando de tudo. Eu fiz uma rifa, na verdade, são duas rifas, que é em prol da Fernanda, justamente para fazer esse quarto para ela. Só que, assim, a gente sabe que, como as coisas estão bem caras, eu não vou conseguir só com o dinheiro da rifa, para poder levantar esse quartinho da Fernanda. Então, quem tiver interesse de nos ajudar a construir, eu agradeço muito e será bem-vinda à ajuda de cada um de vocês. Com imagens de Luiz e Jesus, Tiara Souza, para o programa Rota da Notícia. Rota da Notícia Rota da Notícia